Apoiar o desenvolvimento das comunidades para que elas continuem prosperando. Engajar para construir relacionamentos duradouros, onde quer que estejamos, para estimular o crescimento para além da nossa presença. Um exemplo é o projeto Parque da Autonomia, do coletivo O-12, na cidade de Votorantim, Estado de São Paulo. O Votorantim faz parte da história de Votorantim, não há como separar as duas coisas. Esse espaço era ocioso, ele tinha um cenário de marginalidade. O Parque do Matão estava fechado há oito anos, então a gente fez um trabalho muito forte para que o Parque do Matão viesse a funcionar. Agora com esse monte de cursos, esse monte de possibilidades. De modo que o próprio uso reconfigura o antigo uso, a ociosidade dele. Não sendo apenas um local físico, mas também um local de oportunidades sociais. Eu acho que aqui em Votorantim é o coração da cidade. Pasmei pelo que eu vi, pela ideia lançada, pelo projeto. E é muito legal, é divertido. Aqui, nossa missão foi a criação de uma reserva cultural no Parque Ecológico do Matão. Um espaço onde a Nicole e o Carlos Alberto poderiam não apenas assistir, mas também participar de atividades e eventos culturais. Espetáculos, exibições de filmes, palestras, cursos, game cênico e exposições. Tudo em um espaço ecocultural único e especial. Hoje o nosso executor é o Coletivo Aldoso, que é um grupo do próprio município de Votorantim. A gente ocupou o Parque Ecológico do Matão em meados de 2008. Era importante a gente manter alguma atividade na cidade. Os núcleos de formação, violão, inglês, francês, canto, dança, coral. É produzir uma reserva de pensamento crítico, de desenvolvimento social. A gente tem a frente, que é o projeto game cênico também, que acontece nas escolas. E aí a gente tem outras duas frentes, que é o PEI, que é um grupo de estudos que a gente faz mensalmente. E a gente também faz uma exibição de filme, que é o Cine Park. E ele tem uma proposta muito legal para esse Parque de Autonomia, que está relacionado tanto à cultura quanto à educação. Através disso, a gente tenta produzir um sujeito, que é um sujeito autônomo. Uma proposta inteligente. A resposta intelectual do que está sendo feito, agregado a essa proposta de sustentabilidade. O Parque de Autonomia para brasileiros, em minha cabeça, é essa oportunidade. Uma grande oportunidade para a gente. Com o incentivo da Votorantim Cimentos, a partir da estratégia de responsabilidade social do Complexo Salto e Santa Helena, e o trabalho de pessoas como o Bernardo, Riki, Tiago, a Treta e a Tati e muitas outras, o Parque Ecológico do Matão é um sucesso. Tudo isso reforça o nosso compromisso de construir relações duradouras e deixar um legado sustentável para as pessoas. Olha, essa é uma palavra bonita. Eternizar. Desenvolvimento, crescimento. Joie de vivre, alegria de viver. É como se a gente fosse plantando essas sementes e elas fossem se espalhando mesmo, aos pouquinhos. E chegam em lugares que a gente não está esperando. Todo desenvolvimento precisa ser sustentável porque aí ele se torna perene. É um projeto muito legal e eu acho que todas as empresas deveriam usar Votorantim Cimentos como modelo. This needs to stay, it's important, but other cities should follow. Como que se conta o tamanho que tem um sonho? Eu acho muito incrível. Um sonho. Votorantim Cimentos, compromisso de apoiar o desenvolvimento das comunidades, transformando realidades e construindo relações feitas para durar. Eu acho que LGV,ängo, frio, no peito, tentando verá. E aí Obrigado.